Que tesão é essa? Sim, eu vou gozar Com o DJ do baile, acerto sem parar Eu me apresento, é o Gui da Troca, tá ligado? É o avalo, daquele jeito E na batida, é o do carro baixo Mina gostosa, daquele jeitinho Jogando a bunda pra invejosa ver bichinho Daquele jeito que eu sei que você sabe Bate a bunda com o maldade Bate, bate, bate a bunda com o maldade Tá ligado, né? Eu quero o DJ do baile Pra poder dar a melhor forma De cobre, ele taca, piroca De lado, ele taca, piroca Toda patricinha viajar no maluqueiro Todo maluqueiro viajar na patricinha Ela sobe o morro, só pra dar foi vida louca Fudeu, fudeu, é o mundo da putaria Fudeu, fudeu, é o mundo da putaria Eu, 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 eu quero o DJ do baile Pra poder dar a melhor forma De cobre, ele taca, piroca De lado, ele taca, piroca Mina gostosa, daquele jeitinho Jogando a bunda pra invejosa ver bichinho Daquele jeito que eu sei que você sabe Bate a bunda com o maldade Bate, bate, bate a bunda com o maldade Tá ligado, né? Eu quero o DJ do baile Pra poder dar a melhor forma De cobre, ele taca, piroca De lado, ele taca, piroca Toda patricinha viajar no maluqueiro Todo maluqueiro viajar na patricinha Ela sobe o morro, só pra dar foi vida louca Fudeu, fudeu, é o mundo da putaria Fudeu, fudeu, é o mundo da putaria Eu, 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 eu quero o DJ do baile Pra poder dar a melhor forma De cobre, ele taca, piroca Dessa vez não tem jeito De Recife pro mundo